O menino Jesus faz uma sexta e maravilhosa afirmação acerca de quem ele é. Jesus se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 5, como sendo o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Jesus faz essa tríplice afirmação acerca de quem ele é. Este menino, que nasceu em uma manjedoura no fundo de uma caverna, é a verdade. Note, ele não tem a verdade, ele não fala a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Ele é a verdade no qual todos os homens precisam e carecem. Ele é a resposta de todas as perguntas. Jesus é a verdade ao ponto que Jó, em meio a todo o sofrimento dele, fez muitas e muitas perguntas. Mas quando se encontrou com Deus, disse apenas, Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. E eu não tenho mais perguntas para te fazer, porque você é a resposta de todas as perguntas. Jesus é a resposta de todas as perguntas. De vez em quando, nós nos questionamos e dizemos que, ah, no dia que nos encontrarmos com Jesus, eu vou perguntar para Ele, por que eu passei por isso? Eu vou perguntar para Ele, por que aconteceu aquilo comigo? Mas a grande verdade é que, quando nós nos encontrarmos com Jesus, Ele mesmo encarnado, será a resposta de todos os nossos enigmas e perguntas, ao ponto que não haverão palavras, perguntas ou questionamentos para que façamos a Ele, porque Ele é a verdade na sua totalidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o motivo de todas as coisas, e as respostas mais profundas da ciência, da filosofia, da biologia, da antropologia, da teologia, são respondidos na pessoa de Cristo. O Filho de Deus, aquele menino que nasceu em Belém da Judéia, é a verdade. Ele é o caminho, Ele é o caminho pelo qual a humanidade deve caminhar. Ele é o caminho no qual eu e você devemos seguir. Se queremos, de fato, encontrar-nos com Deus, precisamos caminhar nos passos de Cristo. Precisamos caminhar na trilha que Ele nos fez. Precisamos imitar os seus passos e ir na direção na qual Ele mesmo nos direciona, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, e eu e você não apenas devemos caminhar com Ele, mas devemos caminhar nele. Jesus é o caminho no qual eu e você devemos caminhar. As Suas palavras devem ser o chão que nós pisamos. Os Seus mandamentos devem ser a estrada que nos guia, nos direciona e no qual eu e você caminhamos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle. Toda a esperança, toda a expectativa de vida eterna, de vida após a morte, todo o anseio que eu e você temos sobre a eternidade é respondida em Jesus. A verdade, o caminho e a vida. Note que Jesus vai contra todo espírito relativista, Jesus vai contra todo espírito universalista, e diz de maneira excludente que Ele é a verdade, e de maneira muito óbvia e lógica, dizendo que tudo aquilo que se opõe a Ele como verdade, portanto é mentira, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho. Não existem muitos caminhos. Não existem uma diversidade de caminhos. Ainda que certamente todos os caminhos nos levem a Deus para juízo, existe apenas um caminho que nos leva para a vida eterna, e esse caminho é Jesus. Ele é a vida. Não existem outras formas de termos vida. Não existe meditação, não existe frenesi que possa nos conceder vida para a eternidade, e aqui e agora, a não ser Jesus. Aquele menino que nasceu no fundo de uma caverna em Belém da Judéia, nascido da Virgem Maria, é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos leva ao Pai. Aquele que pode nos levar para onde eu e você estamos sendo chamados pelo próprio Deus. Jesus é o caminho. Amém. 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 Amém.